Só vou parar um fangão do seu ouvido Nos braços amanheça o dia O povo está dançando até no terreiro Não para, sanfoneiro, que o pandango esfria O povo está dançando até no terreiro Não para, sanfoneiro, que o pandango esfria Toca, 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 chote Toca a vaneira mais, toca, chote, vaneirão Aitê, não vê se toca essa gaita apaixonada Que o toque dela toca no meu coração Aitê, não vê se toca essa gaita apaixonada Que o toque dela toca no meu coração Só vou parar um fangão do seu ouvido e longe O toque de uma gaita pela noite afora Pego meu alazão e minha prenda amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Não para, sanfoneiro, que o pandango esfria O povo está dançando até no terreiro Não para, sanfoneiro, que o pandango esfria Toca, 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 chote Toca a vaneira mais, toca, chote, vaneirão Aitê, não vê se toca essa gaita apaixonada Que o toque dela toca no meu coração Aitê, não vê se toca essa gaita apaixonada Que o toque dela toca no meu coração Música Morena, use esse batom vermelho E olhe no espelho como fica bem Põe aquele bonito vestido de chita E não esqueça a fita vermelha também Que eu tô contente e torrindo uma boa Le quero de patroa pro ano que vem Vou descer a serra, te levo morena E depois vou pro norte, te levo também Descendo a serra eu vou, eu vou Com minha prenda eu vou, eu vou Descendo a serra eu vou, eu vou Descendo a serra eu vou, eu vou Com minha prenda eu vou, eu vou Descendo a serra eu vou, eu vou Lá, iá, lá, iá Em cada marcha dou carga pesada Te quero, minha amada, te quero, meu bem Porque tem dias que é pra um caminhoneiro Não sobra dinheiro, não sobra um vinte Esse é um problema que não me preocupa A gente vai pra luta e ganha no que vem Pintei no para-choque do meu estradeiro Sou caminhoneiro e já tenho, meu bem Descendo a serra eu vou, e eu vou Com minha prenda eu vou, e eu vou Descendo a serra eu vou, e eu vou Descendo a serra eu vou, e eu vou Com minha prenda eu vou, e eu vou Descendo a serra eu vou, e eu vou Lá, iá, lá, iá Em cada marcha dou carga pesada Te quero, minha amada, te quero, meu bem Porque tem dias que é pra um caminhoneiro Não sobra dinheiro, não sobra um vinte Esse é um problema que não me preocupa A gente vai pra luta e ganha no que vem Pintei no para-choque do meu estradeiro Sou caminhoneiro e já tenho, meu bem Descendo a serra eu vou, e eu vou Com minha prenda eu vou, e eu vou Descendo a serra eu vou, e eu vou Lá, iá, lá, iá Descendo a serra eu vou, e eu vou Com minha prenda eu vou, e eu vou Descendo a serra eu vou, e eu vou Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá, lá, iá